Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com seu futebol É Clube Atlético Paranaense, é Antônio Oliveira, é Vitinho, é Nicão, é Terence, é Cittadini É Abner, é Marcinho, é Bento, é Thiago Heleno, é Pedro Henrique Vocês deixaram a gente mal acostumados, vocês deixaram a gente mal acostumados Agora é nossa responsabilidade dar uma baixadinha na bola Ter muita confiança, mas ter muita humildade pra seguir fazendo uma temporada belíssima Mas eu não vou negar aqui não, o sucesso da banda Araqueto de 1995 Mesmo ano que começa a revolução no Clube Atlético Paranaense Acho que tá ecoando na minha cabeça Mal acostumado, você me deixou Não, sério, agora falando sério, vamos começar a falar dos nossos patrocinadores aqui Porque a gente vai direto pro vídeo, porque eu tô afim de fazer esse vídeo Eu tô animadão pra fazer esse vídeo Mas... Eu já divulgo esses caras todos os dias e eles me pagam pra isso, então por isso que eu divulgo Então se você quiser divulgar seu comércio aqui é só divulgar Mas irmão, se você tá procurando piso E não foi na evolução piso até agora, eu não tô entendendo o que você tá pensando da vida não Eu sei que tem gente que faz obra aqui, eu sei que tem empreiteiro aqui Porra, porra, você tá querendo se mudar e não falou com o Wagner ainda? Tu não quer oportunidade legal pra sua carreira? Não quer, pra sua vida 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 E outra Instituto Ornubak vai te fazer ser um advogado muito melhor do que você é Você que tá estudando direito aí, fazendo faculdade de direito Não acha que faculdade vai te dar toda a base do mundo, porque não vai não, tá? Porque não vai não Então, aí na hora de ficar implorando por cliente, o Instituto Ornubak vai falar assim Ah, viu? Podia contratar meus cursos Então, entra aqui, se inscreve nas redes sociais dos caras Porque, pô, é de confiança, mano, é de confiança Vai por mim, é de muita confiança Mas vamos falar porque o Atlético nos deixou mal acostumados, cara Então 2x2 contra o Bragantino 2x1 contra o Fortaleza 4x1 contra o Fluminense 4x0 contra o Alcas 1x0 contra o Grêmio 2x1 contra o Atlético-Braniense 3x0 contra o Juventude 4x1 contra a América de Cali Sabe o que esses jogos e outros vários da temporada têm em comum? Boa, boa, boa atuação do Atlético O Atlético é um time, cara Que se você não tiver uma semana completamente louca Como foi semana passada De Colômbia, Ceará e Curitiba Cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho certeza que o time vai render O time vai ser competitivo Sabe? Porque é o que eu tô falando, assim Não é um time que tem uma boa atuação na temporada Não é um time que tem duas boas atuações na temporada Não é um time que tem três boas atuações na temporada É um time que tá chegando à décima grande atuação na temporada Se vocês reclamavam no começo do ano Que não se via futebol vistoso no furacão Pô, quer futebol mais vistoso do que a gente vem vendo constantemente? Ah, mas aí perdeu pro Ceará, Tiago Aí perdeu pro Santos Não gostei da torção contra o Santos Gente Ter um bom time Ter um time competitivo Ter um time que, porra, tenha capacidade de chegar longe nas competições Não é ter um time invencível, não Até os invencíveis do Arsenal perdiam, porra O que é que você está na cabeça achando que o Atlético não vai perder? Ele vai perder mais jogo aí Vai perder mais jogo aí Óbvio que vai perder mais jogo Não tô falando nenhuma novidade Mas dentro de um cenário Que a gente tem um objetivo muito bem traçado E, porra, tem que ser a Sul-Americana mesmo Não tem jeito Gente Não tem jeito Tem que ser a Copa Sul-Americana o foco do Atlético Se não for a Copa Sul-Americana o foco do Atlético Tá errado, pô Sabe por quê? Tá errado Porque faltam cinco jogos Para o título Daqui a cinco jogos A gente não acabou nem o primeiro turno no Campeonato Brasileiro Ah, mas se der ruim na Copa do Brasil E se der ruim na Copa Sul-Americana A gente só tiver o Brasileiro Mas aí é pra ir conquistando os pontinhos, tá ligado? Aí é pra ir conquistando os pontinhos Aí é pra Pra Pegar o Internacional em casa O Inter numa crise do cacete Não consegue jogar bem com o Diego Aguirre e Nuca Ganha Pegam o Cuiabá Ganha Pegam o Esporte Ganha Pegam o Palmeiras fora de casa Empata Arranca os empates Tira os pontos dos caras também Tá ligado? Porra Óbvio, é um jogo dificílimo Flamengo é um jogo dificílimo São Paulo é um jogo dificílimo Galo é um jogo dificílimo Palmeiras É mais difícil ainda Mas porra, irmão Como eu comecei esse vídeo Eu estou mal acostumado Aqui, ó Dancinha Araqueto Pô, eu acredito que a gente Possa chegar no Allianz E fazer um jogo foda Contra o Palmeiras Não tô falando que o nosso time É melhor que o Palmeiras Não tô falando que o nosso time É melhor que o Galo Nem que o Flamengo Mas pra ganhar um jogo Você não precisa ser melhor Que os outros, não Pra ganhar um jogo Você precisa ter uma estratégia Bem traçada Você precisa entrar concentrado E você precisa jogar melhor Sabe? Então se o Atlético tiver Uma boa estratégia Contra esses times Como teve temporada passada Como ganhou do Galo No Mineirão Como ganhou do Flamengo Na arena Do Palmeiras a gente não ganhou não Mas desses outros times A gente ganhou Como empatou com o São Paulo Como empatou com o Inter Concorrendo com o Tito Acho que a gente Realmente pode Pode ir pontuando No Campeonato Brasileiro E fazer aquele em 2019, gente Em 2019 a gente tava ali Rioca de tabelas G8, G6 Engrenou uma sequência final Foi parar lá no G5 Por detalhe que não foi G4 Sabe? Mas o que eu tenho que falar Pra vocês Não é nem sobre briga de temporada Não é nem sobre briga de temporada É sobre atuação É sobre atuação Sobre força de elenco Sobre capacidade do treinador De ler os mais diversos contextos E encaixar o time Sabe? Porque, pô Vamos lá Vamos lá A gente falou de várias Grandes atuações do Atlético A atuação contra o Fortaleza Foi uma atuação De muito mais Chumbo trocado Fortaleza veio pra cima Fortaleza veio pra cima Jogo contra o Bragantino O Bragantino veio pra cima Tanto que conseguiram empate E o Atlético nessa De chumbo trocado De vai lá Ataca aqui Vai lá Ataca aqui Um momento de domínio de um time Outro momento de domínio do outro Irmão A gente fez Dois belíssimos jogos Cara Hoje ganhar de Bragantino E Fortaleza Eu sei que pra galera Mais tradicional É difícil conceber isso Mas é difícil pra cacete Pô É difícil pra cacete Sabe? Ainda mais no mês Maluco que a gente Tá vivendo Mas nos jogos Que exigem mesmo Mais da equipe O Atlético entrega A gente sabe Que o Atlético entrega Eu tô muito confiante Tô muito confiante Pra essa reta final de temporada Porque acho que já passou Uma metade de temporada Agora faltam Cinco jogos No Sul-Americano Faltam Copa do Brasil Faltam Dois Nas oitavas Faltam oito Na Copa do Brasil Treze Faltam quatro No Paranaense Dezessete E faltam Faltam os cinquanta jogos Faltam os quarenta Quarenta e cinco jogos Pra temporada Reta final Se a gente jogar bem Pra cacete Como a gente vem jogando Em momentos específicos Quinze A gente sai Pelo menos classificado Pra Libertadores Quinze jogos A gente precisa jogar Um terço Dos jogos que faltam muito bem Ah Thiago De onde você tirou esse número? Não sei Confesso que eu não sei Mas porra Quatro no Paranaense Você não precisa jogar tudo Pra ganhar no Paranaense Se você jogar o quê No Paranaense Os quatro Paranaenses Tu já leva Tá ligado? É Copa do Brasil Copa do Brasil Já exige mais Vamos ver até onde O Atlético consegue chegar Pega uma carne de pescoço Do cacete O Atlético Goianiense Não acredito Que o Atlético Goianiense Tá caindo ou não Porque deu um trabalho Desgraçado Do Palmeiras Desgraçado Vai ser jogo Que o Atlético Vai ter que jogar o máximo E o Sul-Americano Agora é É se matar E o Campeonato Brasileiro Vai vendo O que vai conseguindo Tá ligado? Ficar ali no G10 No G8 É essencial Mas já não Já não tem essa exigência De um bloco Desse primeiro bloco Nesse G4 Não Até porque É o que eu canso De falar A temporada Fala com a gente E a temporada Olhou Clube Atlético Goianiense Fala temporada Pra vocês É a Sul-Americana Beleza? Beleza temporada? Foi isso Foi isso Tá ligado? Aqui ó O telefone Chamou Alô Atlético Goianiense Não perca tempo Com o Campeonato Brasileiro Então cara É É continuar Sendo um time Que tem muito O apoio dos laterais Os laterais São peça importante Nessa construção Do Atlético Um time Que tem muita Transição Uma transição Bem executada Pelos volantes Um time Que tem seus protagonistas Sendo protegidos Por bons coadjuvantes Cittadini Tem que continuar Jogando muito O Richard Tem que continuar Jogando muito O Christian Tem que continuar Jogando muito Marcinho Vem sendo uma peça Preponderante Sabe? E pô Se a gente Tá empolgado Com o fator Sul-Americana Eu tenho certeza Que os caras Também estão empolgados Tá ligado? Certeza absoluta Que os caras Também estão empolgados Absoluta Pô É um fator novo Motiva Pô O gás Que deu essa goleada Contra o América Até que pra gente Produzir conteúdo É um gás Completamente Diferente Que Pô Sei lá Uma vitória Contra o Esporte No Campeonato Brasileiro Foi isso Que fez a gente Alavancar o Campeonato Brasileiro Em 2018 Também Porque foram duas Campanhas em sequência Tá ligado? Duas campanhas Que Que partiram De 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 um ponto De evolução Empolgado Com a Sul-Americana Eu não acho que a Sul-Americana É fácil Não tá Grêmio caiu Bahia caiu Ceará caiu Mas quem caiu O Atlético O Aniense caiu Ficam Santos Braga E nós Dos brasileiros Acho que é isso Santos Braga E nós E eu tô gravando Esse vídeo O Santos Ainda não jogou O Bragantino Ainda não jogou Mas eu acredito Que os dois vão passar A fase do Santos É até um pouquinho Mais complicada Mas cara Eu confesso Que eu já tô ansioso Pra ter o jogo Do Atlético De novo Eu sei Que o jogo Contra o Internacional Vai ser um jogo Completamente diferente Do que o jogo Contra o América Eu espero Que vocês tenham Isso na cacholinha De vocês também O jogo Contra o Inter É um O jogo Contra o América É outro Contextos Diferentes Bagagem emocional Completamente Diferente Então Sabedoria Pra avaliar Muito bem E sabedoria Também Pra desfrutar Os jogos Grandes Porque o Atlético Vem entregando Muito Nesses jogos Grandes Como eu falei Vou 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 listar Bragantino Fortaleza Grêmio Atlético Fluminense Juventude Pra mim Foram as Belíssimas Atuações No Campeonato Brasileiro Alcas América de Calha Na Sul Americana Belíssimas Atuações Na Sul Americana Já tá muito O Atlético Acho que foi uma atuação Legal Acho que foi uma atuação Legal O jogo Contra o Havaí Lá O Atlético Jogou muito bem Criou muita chance Enfim O Atlético Joga bem Quando tem que jogar bem Tá ligado Não tá pra jogar bem Todos os jogos do mundo Mas o Atlético Joga bem Quando tem que jogar bem E joga bem Demais Beleza? Então começando o dia No ritmo De um pagodinho De uma música Mais latina A gente segue assim Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Só não pode ser burro Tá? É mal acostumado Mas não é burro não Valeu? Tamo junto Anás Tchau Tchau Tchau